Homem, meu fiote de capivara gigante, ratonildo. Gatonildo, tu tá vendo o que eu tô vendo? Eu tô vendo o que eu tô vendo. Agora eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Pois acredite no que tu tá vendo, porque eu também tô vendo. Rapaz, por um segundo eu pensei que eu tava no deserto e tava numa miragem. Mas é verdade aquilo ali. É, já me belisquei três vezes e é verdade. Rato em cativeiro. Uma sorte, eu não dou de cair ali, rapaz. Vai, tu cai, tu perde tuas sete vidas que eles vão te quebrar todo. Ó, o rato é maior que tu, besta. Nem aguentar levar pra subir pra cima do teatro, não aguenta levando aquele ali pra casa, não aguenta arrastar. Ali é desvantagem, meu. Bora ficar com nossos ratinhos, ratos tradicional mesmo. Tu é doido, ali é barco. Muita tentação, né? Mas é melhor mesmo não. Oi, o meu sonho ali. Ali frito? Ai, eu vou sair daqui pra não ficar pensando no besta. Pera aí, seu rebanho de filho de uma lagartixa. Oxi! Ai, no caso, vocês comem e eu fico com fome. Até rimou. Nem cuida risada, mas... Poxa, véi, quer dizer, Zezinho, tu já comeu três e você pediu quatro. Ai, no caso de eu, nada. É assim, hein? Não, eu venho pro meu lado e eu vá, pô. Comi, eu vou ficar com fome esperando os outros comer. Tô com fome. Que vem é mais. Isso que é amizade. E eu nada, né, véi? Pelo certo. Venho pro meu lado e eu me bagaceio. Você tem que ser rápido, ágil. Já sei, vou dar uma mozada na cara dos dois. E pronto. Ai, é minha vez. Pronto, resolvi. Misericórdia, um barriga ou uma fossa? Minha filha, tu tava abarrada, foi? Tava presa em casa de cativeiro, sem comer, foi? Ai, como vê, comer, comer tudo de uma vez, né? É comida de um ano aí, né? De uma semana. Misericórdia. Ai, a barriga vai sair esticadinha, meu irmão. Não é gorda porque não quer, opa aí. Essa aí, meu irmão. O cara faz uma feira de mil conto. Em três dias, acabou a feira. Hum, barriga de nojo. É difícil de rapariga, rapaz. Se entrou, ó, e se sumiu, rapaz. Mas se eu pego o tobedou, aqui sabe que passa três dias e três noites lá em cima, voando, rodando. A filha da mãe me deixou tonto, rapaz. Pô, é doido, o mundo girou aqui, rapaz. Fila de uma mãe. Rodou, rodou, rodou. Me enganou, me enganou. E eu caí na dele. Lá ele. Eu vou te pegar, eu vou gravar sua cara, sua filha da mãe, viu? Quase eu pego. Eu não falei nada, pô, já bateu palma. Será que eles estão achando que é porque eu falo arábia? Que qualquer coisa que eu falo é uma coisa, é um texto gigante. Eu ia dar um discurso, eu tava aquecendo a voz. Agora, o povo bateu palma. Eu vou falar mais o que agora, se já bateram palma. Será que é porque eu sou bilionário? Quando o cara é bilionário tem essas coisas. O povo quer limpar o pé do cara, quando chega. Não pago mais nada, em todo lugar que eu chego eu compro de graça. Entro de graça, faço de graça, porque não é rico. E quando não paga não, que viagem. De pagar, eu não preciso mais pagar. Ai, ai. Tá bom, tá acabou a palestra. Olha, rapaz, meu dono botou a comida pra mim e pra ele. Olha o tamanho da tigela. Desta mãe, tá dizendo que é todo dele. Desta mãe chegou, agora quer mandar ninguém. Eu sou pequeno, mas não sou pedaço. Eu sou pequeno, mas eu como é monte. Então, aqui é só meu. Não sei, você sabe. Quer dizer que meu dono bota pra mim e pra tu e agora é só seu. Nenhuma hora eu vim falando pra mim e você não. Ele falou, toma cachorroninho. Do cachorroninho é eu. Ele chamou você de caramelo. Sou parente distante de caramelo nil. Eu sou caramelo não. Bora. O prato é meu e seu, senão a gente vai cair na mão aqui. Por que não morde a crina da mãe? Agora, meu rabo bonito quer morder, né? Seu dente aberto, bestalhado. O que tem de tamanho tem de bestalhado, rapaz. Cresceu tanto pra ficar energúmeno. Que as pessoas sem sentido na vida, olha como fica todo bestalhado. Eu não sei o que tu falou aí, energúmeno. O que é isso? Me xingou todo. Isso é um xingamento? Mas eu tô dizendo que tem de tamanho, tem de burro. Não sabe nem o que é energúmeno. Evitei agora, sabe? Oxe, eu vou me sair daqui, rapaz. A gente já ouviu o cliente falar bem assim, ó. Ai, cozida é uma delícia. Oxe. Propaganda enganosa. Quando a gente tava lá no amassal, falou, olha. Vocês vão ficar lá só, tipo, no museu. Todo mundo olhando vocês. Oxe, sai do plástico aqui. Agora, vi logo o for valor. Eu tô mais barato do que o lá de cima. Não tô valendo é nada. Vai me sair daqui, sou besta. Aí, no caso, eu vou pra panela. Tô fora, meu amigo. Vou pular é fora daqui, mano. Bora, gente. Parti por tudo ou nada. Vi o caminhão gigante aí buzinando. Eu falei, não vou dar uma cabezada nesse aí. O daqui buzinou também. Eu falei, isso aqui também é grande. Aí, eu vi o motoboy de lá. Eu falei, vou descontar nele. Quis saber o quê? E corra mesmo, seu filho da mãe, viu? Os outros me insultam, mas quem paga o preço é você. Oxe, eu me saí daqui logo antes desse caminhão queira me pegar, né? Eu fiquei com raiva, né? Tive que descontar de alguém. Eu sou besta. Oxe, eu vou bater no grande. Oxe, oxe, oxe. Que poxa foi essa que tu fez aí? E aí, rapaz, não entendi foi nada. Você acha que eu ia te bater? Com as partas curtas? Como é que eu ia te bater? Eu joguei, foi um feitiço, ó. Nanananané. Tá repreendido. Vai pegar em outro. Não em mim. Tu é doido. Quem me protege não falha. E nem um arquiteto da muralha. Você sai, parceiro. Aqui eu dou com o dedo. Fiz isso pra ele ficar com medo de mim, mas... Acho que não deu certo, não. Tu fizesse isso de novo, tu ficava jogando essas mozinhas pra tentar jogar alguma coisa. Pra mim, eu pico a mão pra cima de tua cara. Faz de novo. Brincadeira, não joguei nada, não. Tô brincando. Não pode nem brincar, mano.